Nesse vídeo eu vou mostrar como completar o desafio de coletar discos no parque agradável ou no penhasco pra Yara Então se esse vídeo te ajudar em alguma coisa, coloque o código de criador na UAM na loja de itens Sendo uma das localizações aqui do parque, nesta casinha aqui do meio, você vem aqui e você já encontra a primeira parte aqui dos discos Você tanto pode encontrar também nessa casa, só que vou mostrar aqui na casa do cachorro pra ter outra localização aqui Que no parque em total nós temos 5 Então aqui ó, já pegamos ali os 30 mil XP, bem tranquilo Temos um disco aqui, outro na casa que eu mencionei, tem outro aqui, na casa cinza e também nessa casa mais futurista Se esse vídeo te ajudou em algo, deixa aquele likezão e compartilha o vídeo Dito isso, meu nome não manda de vocês no próximo vídeo, valeu, falou e fui!